Muito bem rapaziada, mais um vídeo, tá fazendo o próximo vídeo aqui pro canal O que acontece é o seguinte, eu tinha feito esse vídeo, né, algumas verdades sobre o automobilismo Eu falei algumas coisas que precisa realmente mudar, não só no Brasil, no mundo todo com referência ao automobilismo, tá ligado? O que que acontece? Eu tinha falado que não se mede um piloto somente por uma categoria Que no Brasil só se fala de Fórmula 1, então você não escuta quase falar de outras categorias Nem de DTM, nem de Blackpain, nem de Hillclimb, nem do Rally Mundial E nem de outras diversas categorias grandes e boas que existe e tem, entendeu? E é no mesmo nível de Fórmula 1, não tem mais essa coisa de só Fórmula 1, é a melhor, entendeu? Isso já foi, já faz tempo, mas beleza E também falei que não se mede a tocada do piloto, entendeu? O talento do piloto somente por uma categoria A gente tem como exemplo o Wagner, a gente tem como exemplo o Brandon Hartley A gente tem como exemplo o Félix Acosta, o português e tantos outros pilotos, entendeu? Que se destacou em outras categorias e não naquela que ele deveria, assim, de se destacar Não se deu bem ou na Fórmula 1 ou não se deu bem numa categoria de Endurance Mas se deu bem em outra categoria Então sempre tem um lugar pra um piloto, entendeu? Pra onde ele vai se adaptar melhor, se ele vai conseguir ser melhor Então, não, não, tá desfocando bastante a câmera, né? Não se mede um piloto somente por uma categoria, como, entendeu? Falaram mal do Brandon Hartley, entendeu? E é campeão das 24 horas de Le Mans e também do Mundial de Endurance Beleza? Beleza Eu utilizei Eu utilizei Uma corrida da Fórmula E, que eu tava assistindo E aproveitei pra falar um pouco sobre isso Só que eu recebi uma reivindicação de direito visual Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar esse vídeo Porque eu não gosto desse tipo de coisa E eu prefiro assim Eu prefiro estar com restrição limpa Sem ter nenhuma restrição Nenhuma Do que ter uma reivindicação aqui Tudo bem, não vai afetar Mas eu não acho que fica legal Então eu prefiro tirar, tá ligado? Mas o que eu tinha falado nesse vídeo Eu volto a dizer Precisa mudar muitas coisas no automobilismo E isso é uma coisa que precisa mudar Entendeu? Passa na televisão Fórmula E Mas eu não posso filmar E colocar no canal Que é uma reivindicação de direitos autorais Tipo, não tem nada a ver É meio sem noção isso Entendeu? Isso é uma coisa que também precisa mudar Entendeu? Precisa dar oportunidade pra outras pessoas Quebrar aquela regra de só Quem tem dinheiro Ou só quem começou Com pouca idade Tem que mudar muitas coisas No automobilismo Que não está certo E realmente precisa mudar de verdade Beleza? Então eu vou retirar esse vídeo E vou colocar esse Que eu estou fazendo agora Beleza? Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Valeu